Opa! E aí, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui pra mais um vídeo com vocês, mais um vídeo de Allstar Tower Defense. Mano, eu amo Allstar, cara. Se você ama também, deixa aquele like, dois vídeos topzera. Tá tendo Allstar, mais uma noite vai ter Blocks Fruit. E mano, estamos aqui na nossa... mais um vídeo, né? Da nossa saga de noob a pro, onde nós estamos aí buscando terminar o modo história e chegar ali, ó. Mano, os caras pegou o Wave 71, cara. Como assim, velho? Não, mano, eu até agora não consigo entender essas coisas. Mas bem, rapaziada, estou level 59, quase level 60. E hoje vamos dar início ao modo história muito interessante. Ao modo história Incredible. Ao modo história que, mano, um dos animes que eu curti pra caramba de assistir. Eu deveria terminar, mas o pessoal falando que tá um pouquinho ruim. Mas ele, Nanatsu no Taizai, mano... Ai, ai, cara, sensacional, sensacional. Vamos dar início. E mano, Nanatsu, velho, eu tô ansioso pra ver como é que vai ser o mapinha. Quero ver se vai ser coisa ruim, se vai ser coisa boa. Tô bem empolgado mesmo pra Nanatsu. Tô preparado mentalmente, psicologicamente. É, montei um timezinho ali. Eu vou explicar pra vocês porque que eu trouxe cada um do time, né? Porque, mano, eu também, além de tudo, eu tento trazer algumas dicas pra vocês, tá? Ah, aqui é onde tá aquela espada que o Gil Thunder, acho que é assim. O Gil Thunder implantou, né? E o Meliosas vai lá e tira. É uma cidade que ela é bem famosa por causa da cerveja. Ela tá até meio seca aqui porque essa espada, ela congelou todo o sistema de irrigação, eu acredito. Já tá vindo aqui. Que esse daqui é o quê? Um demônio cinza? Não sei. Olha, eu basicamente trouxe o Freezer porque ele é muito bom pro modo história. Eu trouxe o Sasuke porque ele é barato e ele pode acabar me ajudando. Eu trouxe o Majin Buu também porque eu acho que ele dá bastante dano e ele é barato. Eu trouxe o Mustang pra deixar ele ali sangrando os caras, deixar queimando. Eu trouxe o Irving pra poder ficar dando dano também. É, porque, mano, o Irving não dá dano, né? Porque o Irving não dá dano, né, João? Mas eu trouxe o Irving pra ficar bufando. E aí sim, ficar dando dano. Dá pra colocar aqui? Pera aí, deixa eu ver. Dá pra colocar aqui? Ah, é. Aqui embaixo a gente coloca. Ok, eu vou colocar o Sasuke-kan aqui. Só esperar dar 450, a gente coloca. E todos nós ficamos felizes. Acho que aqui é mais interessante, viu? Acho que quando eles tiverem... Aí, já dá pra colocar. Bom, eu não posso vacilar, ó. Por enquanto eu consigo levar aqui. Vamos dar mais uma opadinha na Bulma. Mano, tá vindo bastante aqui, ó. Esses daqui parecem o Zeldrix. É o Zeldrix? Deixa eu ver o nome dele. Demônio, é. Não vai falar. Mas eu lembro que tem o Demônio Vermelho, tem o Demônio Cinza. Cara, faz bastante tempo que eu assisti Nanatsu, hein? Acho que faz uns dois anos por aí que eu comecei a assistir, que eu assisti, né? Lembro ainda do Chapéu de Javali. Cara, muito bom. Anime muito bom, velho. Só que o pessoal falou que eles cagaram com o negócio ali, né? Fizeram aquele esqueminha que vocês estão ligados. E, mano, isso come... Nossa, não tá matando? Vai matar tudo agora. Só falta isso. Vai matar? E, cara, os caras deu aquela matadinha no anime de leve, mas tudo bem, né? Tem... Eu lembro do Escanor. Cara, 97. Se eu upar... É, eu não vou ter money pra upar. Já tá dando 97. Vai dar pra eliminar com one hit. Isso vai ajudar pra caramba. Bom, vou colocar agora o Friezazinho aqui. Que daí eu já dou um upzinho nele. 350. Eu vou upar ele mais, na verdade, pra poder pegar nessa região. Mano, eu acho que eu não vou ter tantos problemas pra conseguir derrotar. E, mano, uma crítica, assim... Eu não sei se vai ser uma crítica muito boa, mas eu acho que seria bem mais bacana se a gente defendesse o Chapéu de Javali, hein? Quem concorda comigo, mano? Ia ser muito doido. Muito doideira, 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 doidão. Mano, eu acho que Nanatsu... Eu não lembro se eles já terminaram o mangá, mas se não tiverem terminando o mangá, né? Tão terminando. Eu não vou lembrar, mano. E eu tô louco pra ver a batalha do Capitão com o Scanor, que eu não assisti. Eu não sei se já saiu no anime. Depois que falaram que ficou ruim, confesso eu, né? Tenho que confessar. Que eu dei uma certa desanimada. Cara, eu vou tentar upar a Bume, hein? Eu vou upar o Frieza. Upar ele, que ele dá mais dano. E, cara, vamos dá-lhe. Era bom eu upar o Sasuke, mano. Na real. Porque daí eu deixo ele atacando reto. É perigoso isso daqui, hein? Perigoso. Não tem problema isso daqui passar. Acho que atacou. Beleza. Tá, não tem problema aquele ali. Tá tranquilinho no azeite. O pau frieza logo pra ele sair dando mais dano. Sasuke vai dar dano no espaço dele. E vamos lá, mano. Tem que tomar cuidado. Eu não posso vacilar, não. Os modos Toro estão começando a ficar mais difíceis. Vamos lá de... Aí, agora sim, mano. Agora o ângulo de ataque é bem maior. O Frieza leva tudo. Seiscentos e poucos. Ixi, leva tudo. Leva tudo, leva tudo. Leva aí. Hilari, hilari, hilari com você. Nossa, mano. Tá vindo muita tropa, mano. Muita, muita tropa. Eu quero colocar essa Buma level 3 pra dar mais uma girada de money pra gente. Aí, vou colocar mais outra aqui também. Cara, o Frieza tá tancando aqui. Acho que a maior parte do dano que tá vindo é do Frieza, hein? Tô nem chegando no Sasuke, parece. Cara, o que eu acho que seria bom? É. Mas dá pra colocar pra pegar uma área bem boa, hein? Vamos ver se eu consigo dar o upgrade antes de virar a wave. Que daí eu ganho mais money. Acabou de dar um moneyzinho aqui. Vamos lá, Buminha. Eu acho que eu só vou colocar 3 Buma. Não vou colocar mais do que isso, não, hein? É preocupante, mano. Tá vindo muita tropa. Muita, muita tropa mesmo. Vou colocar um Mustang aqui, hein? Na verdade, seria legal se ele conseguisse pegar reto. Não, não vai conseguir pegar reto. Deixa eu fazer assim. E vamos lá. Nossa. Massacrante, hein? Massacrante, hein? Você vai ficar dando dano aqui. Caramba! Deixa eu fazer um teste aqui. Vamos pá. Acho que o teste passou com sucesso, hein, mano? O bom é que eu deixo aqui que ele dá um dano numa boa parte aqui, ó. Efeitão do Majin Buu top, hein, mano? Nossa, mano. O Mustang dá um dano filé em cada um segundo. Negócio massa, hein, mano? Ó, tô nem mais passando ali do meninão. Majin tá dando quanto de dano aqui? 300 e alguma coisinha? É isso mesmo, produção? Vamos terminar de upar o Majin aqui, né? Vamos colocar ele aqui pra dar dano junto com o meninão. Cara, o Majin Buu é muito bom, velho. Muito bom, mano. Eu tenho que usar ele com mais frequência. Eu não ando utilizando ele ou eu me lasco, mano. Porque ele faz... Mano, faz uma boa diferença, velho. Tá, vamos lá. Já virou wave, né? Já. Pronto. Agora a gente pode vir aqui. Vender elas, porque a gente não vai mais usar a Bulminha. A Bulminha não vai mais girar a mão nem pra gente. Falta vender esse daqui. Colocar aqui também pra ir dando dano. Colocar um Sasukezinho aqui, ó. Colocar pra atacar o último, que ele ataca tudo isso aqui, ó. Nós temos uns bichos muito fortes aqui, hein, velho. Vou deixar tudo com um materasso, ó. Rebentante, hein, ô Sasukezinho. Nossa, isso começa a vir com uma vida grande, hein. Preocupante, preocupante. Bom, vamos lá, Super Buu. Vamos lá. Tome ele. Acho que a gente vai conseguir passar tranquilo, mano. Eu não vejo tanta dificuldade. Eu espero, né? Porque no do Hunter x Hunter eu fiquei de igual, mano. E me lasquei com força. Tá, acho que o boss acabou de spawnar. Tem quanto de vida? 50 mil. Uma quantidade de dano interessante aí, velho. Requer uma certa atenção. Cara, eu já posso usar a Materasu aqui? Sasuke tá atacante. Vamos. Não vai dar pra usar, não, mano. Deixa eu vender esse aqui. Vou colocar um outro Sasuke aqui pra poder usar Materasu. Bom, que aqui o Troy Honda já começa a dar dano. Pronto. Já coloquei Materasu. Nossa, tá pegando fogo duplamente ali, né? Porque é do... A do Mustang. A do Sasuke. Coisa de doido. Nossa, só levou praticamente metade da vida. 20 mil. Vamos, vamos. Cara, será que vai passar? Não. 12. Dessas coisas, né, mano? Não vou mais usar. Opa, esse Majin Buu. Mano, já era. Esse boss aqui não... Não tem chance não, velho. Já foi. Eu falei, mano. Eu falei. Nanatsu, primeiro level passado com tranquilidade. Agora temos que ver os próximos leves. O que não aguarda. O que nos espera. O que nós sentimos. Centímetros. O que nós sentimos. E vamos dar, mano. Vamos passar esse modo história daquele jeito. É, agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê, hein? Estamos no quarto... No quarto level. Nossa senhora. Estamos no quinto nível. E agora quem aparece pra gente é o Zeldris. Eu acho que é o Zeldris como boss. É, eu talvez possa errar um pouco. Porque como eu não tô vendo Nanatsu atualmente, né? Eu ainda não sei o nome de talvez todos os 10 mandamentos. Então, mano. Bagoretes louco. Eu já desenvolvi meu sistema pra tentar, né, lidar aqui. E bom. Basicamente a chave principal sempre tá girando em torno do nosso amiguicíssimo Frieza. Mano, eu queria muito, muito o Minato. E eu acho que eu vou ter que talvez arrumar o Minato aí até o final. Do modo Saga. Então, né? Vamos ver se a gente consegue aí o Minato. Mano, pode vir. Coloca a bomba aqui de começo e tal. Antes de iniciar, tá? Pra gerar um cinquentinha de grana ali pra tu já. É bem importante você fazer isso. E agora a gente vai colocar o Frieza. Só que o Frieza tem um pequeno problema. Ele não alcança lá. Tá vendo? Ele alcança metade do caminho. E isso é o suficiente pra que ele não acerte os personagens passam aqui. As tropas passam nessa partezinha bonitinha aqui. Então, daqui a pouco vai dar grana agora. E não vai dar tempo o suficiente pro Frieza matar todos, ó. Ele vai atacar aqui. Atacou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não vai dar tempo. Vocês podem ver que ele não vai conseguir atacar, tá? Ele vai passar ali tranquilamente. Não vai atacar. Não vai pegar. Então, o que a gente faz? Dá aquela atualizada logo já. Desde cara, desde princípio. Ele vai atacar ali. Deixa eu ver se isso aqui vai me prejudicar um pouco. Não. Ele vai atacar ali quando chegar ali. Então, tá tranquilo. Nisso, a gente já fica ligeiro pra subir a Bulma antes que vira pra Wave 4. Caiu o dinheiro. Daqui a pouco vai subir a Wave. Pronto. Subimos a Bulma. Tranquilidade. Bonitamente. Coisa lintria. E o que nós fazemos agora? Ainda não vamos upar o nosso Freeza, tá? A gente vai deixar esse Freeza no máximo. Só que antes de deixar esse mini, não. Essa coisa lindria. No máximo, nós vamos upar a nossa Bulma. Porque ela, depois... Depois? Pois quando a gente upar ela, ela vai dar 400 e pouquinho mais ou menos de Money. E o Freeza é 500. Então, mano, vale a pena você upar ela agora, entendeu? Porque você vai conseguir upar o Freeza, upar ela. Ó, 470 ali. Ó, upa aqui. Vai girar o Money dela agora. Porque vai pra Wave 5. E pronto. Tranquilidade. Pronto, meu parceiro. Upamos o Freeza. Agora já tá dando 200 e... E quanto de dano, meu filho? 253. Só que isso ainda, pra gente, não é o suficiente. Porque esse ângulo de ataque dele é muito fechado. Ele não consegue atacar tantas tropas ainda. Daqui a pouco a nossa Bulma provavelmente vai dar grana pra gente. E nós vamos upar o nosso Freeza. Até porque pra gente subir um pouquinho mais ela, vai ser pra 1.500. Upar a Bulma. A Bulma, próximo level, é 1.500 de Money. É bastante coisa. Então, a gente vai upar o nosso Freeza. Pra ele poder eliminar mais rápido as tropas. E nós vamos pegar, né? Agora, depois disso aqui, mano, já vai dar uma boa segurada. Porque começa a dificultar mais nas últimas Waves. Agora, tranquilinho, tranquilão, bonitinho, bonitão. Não temos problemas nenhum quanto a isso. Vamos conseguir segurar aqui de uma forma bem tranquila. Já já a Bulma atualiza. Se o Freeza... Eu não lembro agora se o Freeza consegue dar o Mono insuficiente. Eu acho que não. Acho que ela vai atualizar. E aí a gente vai colocar ela no próximo level. Se você pudesse um pouquinho mais rápido, né? Ó, já acabou de subir. Aqui, beleza. A gente sempre atualiza. Mano, caiu o dinheiro da Bulma, já atualiza, tá bom? Aqui ela vai segurar tranquilamente. Eu acho que a gente já consegue colocar no 3.000. Eu vou fazer esse teste porque antes aqui eu já upavo o Freeza. Mas eu acho que ele consegue tancar. Eu upavo o Freeza no máximo porque ele abre muito esse leque de ataque. Esse ângulo de ataque. Ele abre bastante quando ele libera a última habilidade dele. Que se eu não me engano é o Super Nova. Acho eu. Não sei. Aqui ele já segura tranquilamente. Tá vindo bastante tropa aqui. Vai começar a surgir bastante tropa. Vai. Isso aí é fato. E bom. 3.000 aqui. Pronto. E agora a gente pode upar o nosso Freeza tranquilamente. É. Na verdade, se ainda tiver uma condiçãozinha. Upar mais uma Bulminha pra gente. Talvez não precisasse tanto upar aqui o Freeza. Mas, né? Eu upei. Então vai de Burma agora. É. Foi bom ter upado sim. Eu acho que a gente vai ter que ir pro Super Nova dele. Porque tá começando a passar bastante. Ele não vai ter condição de desafogar. Então eu vou atualizar aqui. Porque daí vai dar de qualquer jeito. Ó. Agora o ângulo é bem maior. E, mano. A gente fica bem tranquilo agora. Ó. Limpa bastante as tropas, mano. Agora com esse ângulo. Ele já tá dando 600 e pouco de dano. Não tem ninguém que tanca ele. E, mano. A tendência é só ele girando um pouquinho mais pro lado. Pra atingir mais tropas. Mas isso daqui eu tô bem tranquilo. Porque eu sei que não passa, tá, rapaziada? A gente pode ir aumentando mais aqui. Porque ele vai aumentando o range. Tá. Vou ver se dá pra upar a Bulma. Deu. Já vamos colocar aqui. E aí não vai ter falha. Hihi. Mano. Olha o tamanho do coisa. Já tá no máximo já. Já tá no máximo. E, mano. Parar pra pensar, né? Wave 10. A única coisa que a gente fez foi upar quase 3 Bulmas e um Freeza. É que daqui a pouco começa a brincadeira, mano. E pensar que praticamente você vai colocar todas as tropas que você tem a partir da Wave 11, né? Quando terminar de upar a terceira Bulma. Eu já acho que não... Mano. Que tu não upa... Tipo, tu não vai usar muito mais do que a terceira Bulma. Então, ó. Já faz aqui. Eu gosto de colocar uma Jinbu metade e metade aqui. Porque daí eu upo ele aqui no máximo. E ele vai pegar a quininha ali, entendeu? Aí aqui agora ele já deixa com que o Freeza saia do sufoco, né? Porque ele começa a matar algumas tropas aqui e tal. Começa a passar poucas. Ele tem uma quantidade de dano, ele dá uma boa limpada. E, né? Agora depois de ter colocado o Freeza, eu já gosto de colocar o Mustang nessa reta aqui. E vamos ver se a gente consegue já dar o upgrade. Pronto. É, ele ainda não vai pegar aqui. Mas é que ele já vai limpando boa parte das tropas. Ó. Agora a gente consegue dar o upgrade aqui. Aumentar o nosso Majin Buu. E... Tamek, mano. A partir de agora já não passa. Porque o Majin Buu, ele dá ataque em toda essa área. O Majin Buu é muito bom pro modo história, mano. Muito bom. Porque ele dá dano em tudo isso daqui. Ele dá dano nessa área inteira, mano. Tipo assim, é um... É... Mano, é muito dano. É muito dano. É muito dano. Vocês vão ver o dano do pai subindo agora. Eu ainda não fiz esse teste de colocar mais uma alguma. Coloquei, mano. Eu vou colocar mais outra. Vai. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Vamos colocar mais uma. Vou colocar cinco. Eu nunca coloquei cinco. Eu sempre parava na terceira. Vamos ver se vai fazer diferença. Porque eu lembro qual a quantidade de personagens que eu colocava. E eu vou lembrar se realmente vai fazer diferença ou não. Vamos. Antes de virar pra Wave 14, eu tenho que estar com essa bomba no máximo. Senão não vai ter valido a pena colocar ela. Tá. O Pay. Ok. Vamos lá. Try Honda aqui. Aqui a gente coloca o nosso Freeza. Eu gosto de colocar aqui porque ele pega toda essa área aqui, mano. Isso é muito bom. Gosto de colocar um Try Honda bem aqui no cantinho. Pra ele pegar o mais reto possível ali. E galera, a diferença é, ó. Eu conseguiria colocar três Bulls aqui. Um Try Honda aqui no máximo. Um Try Honda aqui e um Bull. Esse Bull tá no máximo? Esse Bull está no máximo. O Freeza está no máximo. O Freeza continua ali. E é isso que eu consigo colocar. Aqui eu coloco como prioridade em última pra ele atacar nessa reta. Então, ó. Vamos aumentar aqui. A gente já não precisa mais das Bulmas. Então eu vou vendê-las. Se eu conseguir colocar mais dois Madins ali, valeu a pena. Ah, vale muito mais a pena colocar a Bulma, hein, rapaziada. Vou colocar aqui, ó. Pra surgir mais efeito, hein. Nossa, vale muito mais a pena. Vou até brincar de Irving aqui, ó. Será que dá o Range? Nossa, eu zeixinho zou sem querer. Mano, é muito efeito, velho. Tá, vamos lá. Vou começar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá bom já. Vou colocar um Sasukezinho aqui só de meme. Pra ele dar uma materaza dele. Isso é muito efeito, mano. Um milhão de dano. Chegamos no One Million. Shinzo aqui. Mano, o dano vem, velho. Mano, geralmente, quando os outros bosses, eles estavam morrendo aqui, ó. Esses daqui... Nossa, mano. Vale muito mais a pena colocar a quantidade máxima de Bulma que você conseguir. Além, né, que o dano vem. É, meus chegadinhos. Vamos lá, né? Ai! Quase achei que eu não ia dar pra colocar a Bulma. Eu me confundo começando esse mapa. Mano, a caminhada deles... Mano, eles demoram muito, ó. Até o andandinho aqui, ó. Vou mais rápido, ó. Uh! Uh! Eu não sei porque eles não cortam um atalhozinho aqui. Eu não sei se, tipo assim... Eu acho que quando eles criaram os mapas, eles fizeram vários caminhos e, tipo assim, a ideia deles é uma. Acho que talvez eles possam até fazer alguma coisa com esses mapas, mano. Alguma dificuldade e tal. Porque, é... Mano, esses negócios não vão ficar à toa, assim. Eu te garanto, eu te garanto. Isso eu posso garantir. Os caras não fariam um negócio pra ser à toa, assim, desse jeito. Bom, por enquanto, a minha tática está funcionando lindamente. Tá? Segurei bonitamente. Lá! Lá 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 lá! Eu queria o meu Minato! Eu queria o meu Minato! Cara, muito da hora o ataque do... Do Friezazinho. Nem se eu quisesse eu derrotava isso daqui, mano. Ô, poderia ser só um pouquinhozinho, assim, mais de alcance, né, ô, Friezazinho? Meninim sapeca! Bom, agora a gente vai fazer, parece que foi o Meliodas, do mal, sei lá, consumido pela marca da maldição. Nossa, que susto, mano. Eu achei que eles estavam vindo por aqui. Eu falei, ué? O que você está fazendo, meu amigo? Você não fez isso? Ô, já vamos pra aqui, ó. Pra dar a graninha supinta. Vai limpando tudo, Friezazinho bonitinho. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Bom, vamos lá! Upar a minha burma. Vou fazer um pouco diferente. Eu não vou dar tanta upada no... No... No Majin Bu aqui, não. Eu vou... Eu vou fazer um pouquinho diferente. E aí eu quero ver se esse diferente vai se tornar diferente. Mas não sei. Opa! Hum, não deu tempo. Nossa, não deu tempo. Perdi os 400 de pila. Isso aqui vai me dar um preju. Era pra ter vindo os 400 de pila ali, mano. Tristeza, eu demorei. Eu não demorei, mano. Faltou... Faltou a grana, velho. Isso mostra que pode ser random com algumas coisas sim. Não são exatamente tudo certinho, certinho. Cara, será que vai dar ruim isso daqui? Mano, eu vou upar, velho. Vou upar porque eu fiquei com medo, mano. Fraquejei mesmo. Fraquejei. Vai, derrota. Cara, a abertura. A abertura é a coisa mais importante que tem, mano. Por isso que o Gogeta é tão bom, né, mano? Gogetinha. 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 Eu não sei se tu me amas. Mas pra que tu me ser desoninha? Vou tentar juntar os 3 mil, mano. 3 mil. Juntar os 3 mil. Agora é bom. Vai. Derrota. É, como que alguns detalhes fazem total diferença, né? Vamos lá, Freezer. Ataque com mais velocidade, né, meu guerreiro? É, mano. Tem que ser o ângulo, velho. Tem que ser o ângulo. Se eu não upar o Freezer, o Freezer não tanca, mano. Nossa, aqui ele vai dar uma boa de uma limpa. Nossa senhora. Quero nem ver, mano. Olha. Vai ser só o Gold entrando. Deu grana, hein? Tá, já vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar uma adinha aqui. E eu já dou isso de upgrade. Na verdade, eu ainda vou ter que dar o de 800, mano. Pra ele, pelo menos, conseguir bater em mais. Porque aqui ele só bate no primeiro. Essa imagem em você também é de lascar, hein? Pronto. Agora sim. Agora já ajuda aqui. Aqui é 600, mano. Eu não vou upar os dois. Eu vou focar em subir as Bulma, mano. Do outro jeito, eu tô sentindo que foi mais eficaz, hein? Aqui acho que foi meio Troios. Tá, vou focar agora em colocar Bulma. Nem que eu coloque as 8, mano. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, que bagaceira, velho. Tô comendo esses bichos passando. Aí, segura aí, Frieza! Vai, Madin tá de lá e Frieza tá de cá. Vai, os dois. Trabalha em equipe. Vamos, vai dar um money. Cara, eu vou upar é tudo. Que se lasca. Tá quase dando. Tá quase, tá quase dando. Tá quase, tá quase dando. Será que a gente upa as Bulma até o... Tá, vamos ver. Vamos ver onde essa brincadeira vai. É, aqui já não tá... Já não tá sendo mais tão benéfico não, velho. Vou ter que upar o Madin ali, mano. É. Acho que esse pá eu fiz cagadinho, hein? Eu vou confiar no Frieza. Eu acho que ele tanca. Tá, deixa só aquele Sasuke só pra limpar aquele lá. Dá um upgrade de 600. Que dele me dá mais dano. Opa, o Madin aqui. Opa aqui. Vamos, Troy. É, acho que foi Troy essa minha decisão, hein, rapaziada? Acho que não deu muito bom tentar colocar o máximo de Bulma, não, hein? Bom, pelo menos a gente não tomou dano. Tá safe. Vou colocar já o outro aqui, ó. Vamos, Dalin. Aqui. Beleza. Agora chega o momento que a gente não precisa mais de vocês, ô... Ô, Bulminha. Tchau. 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 Caramba, mano. O negócio tá doido aqui, filho. Vamos upar os Madin o máximo que dá. Eu peio... Ah, aqui tá o Pavo. É, não valeu muito a pena colocar o máximo de Bulma, não, hein? Acho que do outro jeito foi mais proveitoso, hein? Mas faz parte, rapaziada. Viverem aprendendo. Eu acho que a gente não vai chegar ao milhão de dano aqui, hein? Nossa, aqui é uma chuva de efeito que, pelo amor... Não, o milhão vai chegar. Cadê? Cadê o... O Meriodas? Capitão! Ó, quanto de vida ele veio? 61. 61 milhão. Vou colocar o Sasuke aqui, hein? Só de brincanagem. Eu queria usar o Amaterasu dele. Eu gosto de usar o Amaterasu do Sasuke. Vamos ver... 40 e poucos. Cara, o Irving dá uma diferença do caramba, hein, velho? O Irving faz a mágica, hein, mano? O Irving coloca o dedinho ali e o negócio flui, hein? Eu acho que o nível mais fácil que eu passei foi aquele... Foi o antepassado, onde eu fiz tudo bonitinho, tudo certinho. Eu sempre tento dar uma alopradinha. Ó, aqui eu já posso vender. Aqui eu já posso vender. Vou colocar Troia e Ronda. Quero velocidade de ataque. Vou colocar o Irvingzinho aqui, ó. Vende-se. Vende. Vende. Deixa eu ver o quanto de vida tá. Não vai dar nem tempo de eu dar uma brincada. Vamos ver se assim vai. Shinzo, Shinzo, Shinzo. Ah, deu nem tempo de eu dar uma brincada, mano. Passamos! Nanatsu no Taisain! Sete pecados capitais foram derrotados com muito sucesso. Cara, eu queria muito ver o Scannor nesse jogo, mano. Scannor! Scannor! Mano, ia ser muito, muito da hora. Muito bravo, mano. Nossa, velho. Nossa, eu não queria nem ver, mano. Ele pegando a Rita assim, ó. Nossa, esse é um bagulho louco, mano. No doido. Bom, agora vem o momento mais importante, né? O momento de ver... Ah, é o Travesseiro do King, poxa. E, mano, é o Paypal level 61, cara. Ó. Ah, Mac, mano. Travesseiro do King, mano. Montaria Topperson. Montaria da Zora. E, rapaziadinha, mano, deixa eu só olhar aqui pra ver se ainda não mudou nada. Nossa, tem mais gente que chegou no 71. Meu Deus do céu, mano. Que coisa maluca. Mais rapaziadinha. Mas, rapaziadinha, é isso. Vídeozeira topeira pra vocês. Espero que tenham curtido. Mano, deixa aquele like pra fortalecer a firma. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É noite, valeu. Tchau. E voa.